E a Justiça de Arassatuba atendeu o pedido da defesa e autorizou a realização de exame de sanidade mental no empresário Antônio Berti Jr. Ele é acusado de matar Alessandro de Oliveira Aocchi com 18 tiros em abril deste ano. Alessandro de Oliveira Aocchi foi morto na madrugada do dia 18 de abril, num posto de combustíveis que fica na zona leste de Arassatuba. Ele estava bebendo com amigos quando o empresário Antônio Berti Jr. teria chegado e começado a assediar uma das mulheres que estavam no local. Houve discussão, Antônio saiu, mas retornou minutos depois e atirou 18 vezes contra a Aocchi, que morreu no local. No dia 14 de maio, a polícia fez a reconstituição do crime, que foi acompanhada com exclusividade pelo SBT. Nesse dia, testemunhas ajudaram os policiais a recontar a história que terminou de forma trágica.